O Jitsi é uma plataforma de web conferência 100% gratuita, de código aberto e com muita segurança, pois todas as transmissões são criptografadas. Além disso, nessa plataforma não é exigido que os usuários façam um cadastro ou façam uma conexão por meio de redes sociais. Basta inserir o seu nome e iniciar uma transmissão de web conferência. O Jitsi também disponibiliza um aplicativo para dispositivos móveis, tanto para iOS quanto para Android, mas ele não exige o uso desses aplicativos, nem mesmo instalação em seu computador de mesa ou notebook. Você pode utilizar o Jitsi diretamente em qualquer navegador. Para iniciar a transmissão de uma nova web conferência, na tela inicial escreva o nome da transmissão, o nome da aula ou o nome da reunião que você pretende realizar. E em seguida, clique em Ir. Selecione Permitir quando o seu navegador perguntar sobre permissões. Na primeira tela, será solicitado que você insira o seu nome. Aqui você também pode ativar e desativar câmera e microfone antes de entrar na sala. Quando você estiver pronto, clique em Join Meeting. Pronto, a reunião já começou. Mas observe que não há convidados. Para você fazer convite para as pessoas ingressarem nessa reunião, você pode clicar nesse botão Invite More People ou também aqui neste outro na parte inferior, que é convidar pessoas. Os dois vão realizar o mesmo processo. Eles vão abrir uma caixa de diálogo aqui com o link dessa sala e com possibilidade de compartilhamento desses links por alguns dos principais e-mails do mercado. Então, se você deseja compartilhar o link da sua sala, basta clicar nesse ícone de copiar. Ele vai estar salvo no seu clipboard. Pode, então, você compartilhar por WhatsApp, por e-mail, disponibilizar no Moodle, como achar melhor. As outras funcionalidades dessa webconferência são o compartilhamento de tela. Você pode compartilhar a sua tela, seja com o uso de uma apresentação em PowerPoint, ou então o uso de um software, de um editor de texto, um software de simulação. Os usuários também podem erguer ou baixar as mãos para indicar que têm interesse em participar com câmera ou microfone durante a reunião. E, além disso, é possível também ativar e desativar a caixa de chat para bate-papo em texto. Do outro lado da tela, no botão alternar visualização em blocos, é possível modificar o layout da videoconferência. Do outro lado da tela, no ícone alterar visualização em blocos, é possível alterar o layout da webconferência. Neste ícone, Security Options, é possível criar uma senha de acesso a essa webconferência. Então, se você quiser restringir o acesso apenas àqueles participantes que possuírem esse código, essa senha, você pode criar aqui e adicionar uma senha de acesso a essa conferência. Ou seja, os participantes terão o link de acesso e, além do link, eles precisarão inserir na entrada da página a senha que você irá fornecer. E, por último, aqui em Mais Ações, é onde encontramos outras funcionalidades muito interessantes do JITSE. A primeira delas é o gerenciamento de qualidade. Dependendo da banda de internet que você utilizar, você precisa baixar a qualidade da sua transmissão em vídeo. Você também pode ampliar a visualização para a tela cheia. É possível iniciar também a transmissão ao vivo em plataformas de streaming, como o YouTube. E, para isso, basta você colocar a chave de transmissão que é fornecida pela própria plataforma. Há também a possibilidade de gravar a sessão que você está transmitindo por webconferência. Essa gravação é linkada com o serviço do Dropbox. Então, você precisa ter uma conta Dropbox e o vídeo vai ser depositado dentro da sua pasta do Dropbox. É possível também compartilhar um vídeo do YouTube. E, para isso, basta inserir aqui o link do vídeo. É muito simples. Desfocar o plano do fundo. Essa é uma funcionalidade ainda em teste. E fazer outros ajustes que você julgar necessários para a sua transmissão. Para encerrar a sua transmissão, é só clicar no botão Sair. E, para isso, basta inserir aqui.